Ele viu meus stories, aí eu perguntei pro Cauã, filho da Camila, o que você quer ser? Quero ser bombeiro? É, Camila, o que você quer ajudar sua mãe? Ah, eu queria dar uma cama pra minha mamãe, que o amigo viu, e mandou a cama, mandou a cama, e graças a Deus chegou a cama da Camila. Então, primeiramente foi Deus, eu só fui a ponte, e o filho dela, presenteou ela, junto com o meu fechamento aí. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, muito obrigado, eles abençoam vocês, entendeu? Porque eles têm muito mais. Fala, minha rapaziada. E nós tá aí, né, hoje é aniversário dessa pessoa abençoada. Aí, geral sabe que é aniversário dela, tão soltando fogos. Eu, quando eu fui meia-noite de ontem, já taquei... Mentira, repreendido. Então, desejar pra essa pessoa feliz aniversário, muita paz, prosperidade. E é isso daí, né, mano. Maneirinho, daqui a pouco nós vamos lá, vamos olhar, pegar o carro bicho dos amigos ali, pá. Ah, e só quem gosta dessa pessoa maravilhosa aí, entendeu? Vamos juntos. A paz do Senhor, meus amigos e seguidores, uma boa noite. Estou passando aqui pra dizer que tá tudo bem, Deus continuou ajeitando tudo. E agradecer a vocês, porque... Paulo e Silas, quando estavam presos, viam uma igreja que, pro lado de fora, orava. E é o que está acontecendo. No momento que... Que o meu filho tá passando por isso, eu tô passando por isso, a nossa casa, né? Nessa luta, existe um povo, existe seguidores, que tá cramando a Deus em proso da nossa vida, pela nossa vida. Eu quero estar agradecendo a todos vocês, pelo carinho da oração, pelo afeto. Muita gente tá vindo aqui, muita gente tá na rua. Tô torcendo por vocês, tô torcendo pelo teu filho. Então, continua orando. Mãe, é mãe de joelho e filho de pé. Então, a paz do Senhor. Meu Deus do céu. O Instagram, quando mudar as coisas, tem que avisar pro povo. A gente fica tudo enrolado, ainda mais eu, que agora que tô tendo vínculo com o Instagram. Entendeu? Avisa. Avisa, quando mudar. Ninguém muda as coisas dos outros, assim, sem avisar, não. Folha de educação. Ainda mais eu, que não tenho intimidade com o negócio de telefone. Tô começando a ter agora. Pancada forte. Meu aniversário é hoje. Louvado seja Deus. Né? Eu, hein? Amanheceu. Tudo pesquei. Tu acha que eu sou boba de falar que eu nada pesquei? Eu pesquei, sim. Pesquei hoje um dia maravilhoso. Pesquei hoje mais um fôlego de vida. Vou continuar pescando. Pesquei. Tenho filhos maravilhosos. Tenho minha filha também na fé aqui, que tá fazendo aniversário junto comigo. Fala oi. 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 Obrigado.